Ah sete segundos ainda E vim, vai tomar uma sorrajada na orelha. E aí? E aí? Só você? Sim. Você é o único? Estou jogando aqui. Com certeza é o único? Estou jogando aqui. É o único? Sim. A gente não pega não, pai. Não, não faz nada não. Só você ou não? Só eu. Não, não faz nada não. Ela é mansa, ela é mansa. Desce aqui, vamos dar o dinheiro para nós. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para nós. Eu não tenho dinheiro para nós. Eu tenho um só na minha... Você é vídeo master da Lei? Eu estou jogando. Eu estou jogando. Eu estou jogando. E aí? Chegaez? O que é isso?